Na vanguarda da educação, o claretiano começa a atravessar esse momento sem precedentes, cuidando de profissionais e alunos no que diz respeito à saúde em meio à pandemia de coronavírus. Porém, o afastamento é só das unidades. Aprendizagem e desenvolvimento não param. O que é feito na escola vai para a casa de cada um. O claretiano tem a tecnologia como aliada. Os professores manterão contato diário com os alunos por meio da sala de aula virtual. Ferramenta que faz parte da rotina dos estudantes desde 2005. Isso mesmo, há 15 anos. Para o colégio não foi uma novidade nem para os alunos, nem para os professores, utilizar essas ferramentas que o colégio já dispõe. Então, para postagem de texto, postagem de material, correção de trabalhos, a conexão nossa com os alunos, ela é constante através da sala virtual, isso já ao longo dos dias. Agora, nesse período de um parcial isolamento, então a gente utiliza-se mais ainda dessas ferramentas que a gente já dispõe. Direção e coordenadores traçaram uma estratégia para dar sequência ao conteúdo de sala de aula na versão online. Afinal, o coronavírus colocou todos em quarentena e não em férias. A atenção de sempre se mantém pelo ambiente virtual para que as atividades sejam realizadas com qualidade e respeitando conteúdos e prazos. Através de textos, de vídeos, podcasts, orientações, estão usando tanto as orientações deles, como as orientações do sistema Anglo, através do material que também é digital. Além disso, a gente tem também o plural, que é um outro recurso do sistema Anglo, que nós usamos aqui no colégio, para que os alunos possam fazer as atividades, ter as correções, ter vídeos informativos, de plantão de dúvidas e tirar dúvidas. Para os pais, especialmente quem ainda segue no trabalho, o uso do sistema online com os filhos em casa é sinônimo de tranquilidade. Acredito que seja uma medida precisa, essa medida preventiva e importante para todos nós nesse momento. É muito importante manter esse ritmo, por enquanto, online.